O que acontece, quando eu estava na faculdade, estava tudo bem, fazendo jornalzinho e estagiando na engenharia, estava tudo certo, estava com os meus amigos, beleza. Quando eu me formei, eu me dei conta de que agora era eu por mim mesmo, entendeu? Não tinha mais aquela, sabe, eu tinha que cuidar da minha vida. E eu olhava em volta, os meus amigos, assim, um deles, o pai era engenheiro, o pai tinha uma empresa de engenharia, o outro era alto funcionário de não sei aonde. Eu falei, cara, agora sou só eu, e aí? Entendeu? E aquilo me deu uma angústia tremenda, entendeu? Eu cheguei a ter um burnout, eu tive um surto psicótico e fiquei um tempo inclusive internado e tudo mais, por conta dessa história toda. Mas, enfim, acabei me recuperando e, enfim, fiz análise durante muito tempo para justamente ajustar. E aí, na análise, eu fui percebendo que o meu problema era que, porra, eu estava numa busca de me adaptar ao mundo que era bem hostil à minha realidade, às minhas condições, à minha etnia, à minha condição social e tudo mais, entendeu? Então, eu levei um tempo para digerir esse tipo de, essa questão, sabe? Não sei ainda se eu digeri tudo, não. Acho que ainda falta digerir algumas coisas. Hélio, mas é isso que eu ia falar, porque independente de você estar na Globo ou não, deixou um legado, né? Que nem foi falado sobre as gerações, sobre o que você faz. Você ainda trabalha muito, você está com o canal direto com os caras lá, com o Globoplay, eu estou ligado. Você ainda tem essa relação ainda com a galera. Só que, ô Hélio, em algum momento você é uma mente muito inquieta, né? Analisando você, dá para perceber que você tem... é porque você é muito inteligente. E eu, honestamente, eu me acho uma pessoa inteligente. E pessoas inteligentes, o nosso grande inimigo é a nossa própria mente. Você, em algum momento, acha que essa mente te auto-sabotou? Você nunca, sempre, assim, sempre foi para o lado da terapia de um lado racional, né? Mas, por exemplo, você nunca foi para um lado espiritual, assim, um lado... Ou você é ateu, como seu amigo Cláudio Manuel? Eu sou ateu, como meu amigo Cláudio Manuel, mas eu tive uma formação religiosa, né? Minha mãe era muito católica, minha família era uma família bastante católica. Nunca tive uma relação com as religiões afro-brasileiras, entendeu? Sempre foram um tanto distantes no meu dia a dia ali. Mas, então, a minha parte mística, assim, ela foi sumindo e tal. Ela se restringe hoje a uma superstição, por ser botafoguense, entendeu? Então, ela tem várias superstições. Mas é o meu lado místico. Agora, é óbvio que a minha mente me traiu em alguns momentos. E, assim, uma das coisas foi, assim, por que que... Onde houve o rompimento? Houve o rompimento do racional justamente quando eu não tive coragem de romper com aquilo que estava me incomodando muito. Que era, pô, eu tinha que chegar... Se eu chegasse, tivesse coragem de um dia chegar e ligar um foda-se e sair da engenharia e ver o que que ia dar, entendeu? Talvez eu tivesse mantido uma sanidade mental. Mas eu não conseguia imaginar isso, porque eu tinha que pagar minhas contas, entendeu? Não tinha papai pra bancar a minha vida, entendeu? Então, e ali eu tinha um emprego, tinha um salário, sabe? Estabilidade, né? Era complicado, era complicado eu falar assim, não, eu vou abrir mão disso aqui pra ir em busca dos meus sonhos, entendeu? Sabe, eu morria de medo de, na verdade, ir em busca dos sonhos e só encontrar pesadelo, né? E aí isso acabou dando um conflito na minha mente, que eu tive que, porra, sabe? Tive que surtar, me tratar, pra finalmente estar aqui conversando contigo. Get up, get up, get up, get up, wake up, wake up, wake up.